Sua toalha está dura de uma pedra? Nós vamos resolver isso hoje de uma maneira muito simples e rápida e fácil. Me acompanhe aqui nesse vídeo até o final para você ficar sabendo como. Por que isso acontece? Isso acontece normalmente pelo excesso de produtos. Nós, seres humanos, temos uma vaga ideia de que quanto mais sabão a gente coloca, mais limpa fica a toalha. E que quanto mais amaciante a gente coloca, mais macia fica a toalha. É tudo errado. Na verdade você não precisa colocar uma grande quantidade de sabão para lavar suas peças e nem de amaciante para elas ficarem macias e cheirosas. Então agora como reverter esse caso? Como ressuscitar a sua toalha que está dura igual o corpo? Primeiro de tudo, você vai fazer uma boa de uma lavagem na sua máquina com vinagre de álcool. Vai colocar suas toalhas lá que precisam ser ressuscitadas. Você vai colocar naquele ciclo bom lá, que dura uma hora, que tem água quente, que você só vai colocar vinagre para lavar sua toalha. Vai encher aquele reservatório de vinagre. Aí saiu desse ciclo com vinagre. Você pode lavar a sua toalha com um pouquinho de sabão. E aí você pode botar um ciclo pequeno. Tipo aqueles ciclos de 15, 20 minutos que são rápidos, sabe? Porque é só para tirar qualquer odorzinho de vinagre que tenha ficado. Você vai lavar com um pouquinho de sabão e um pouquinho de amaciante. Bem pouquinho, gente. Faz essa lavagem. Terminou? Você vai colocar para secar a toalha. Para secar durante uma hora, ela sai ainda um pouquinho úmida. Você vai ver que ela já vai sair bem fofinha, bem macia, só que um pouquinho úmida. Aí você vai pegar a sua toalha e vai estender lá na sua corna, no seu varal, para ela terminar de secar. Então, esse é o processo para você recuperar, ressuscitar aquela toalha, não ter que comprar uma nova. E a partir daí, você faz uma lavagem normal, com pouco sabão e pouco amaciante.